Pessoal, oi né gente? Eu já falei oi? Oi gente, tudo bem? Olha como tá bonito esse céu. Nossa, no vídeo tá mais bonito do que pessoalmente. Ai gente, olha isso. E tá azul, rosa, laranja. Ai gente, não sei, mas tá muito bonito. E pro vídeo de hoje eu preciso que anoiteça. Preciso que fique de noite. Tá quase lá, tá quase lá. Por quê? Por que eu preciso que anoiteça pro vídeo de hoje? Vocês vão saber. Bom, anoiteceu. Finalmente. Então vou aproveitar e fazer a abertura. Olá meninas e meninos. Desfocou tudo, Luluca. Pode fazer de novo? Olá meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Eu tô fazendo abertura porque às vezes quando eu não faço vocês ficam bravos comigo. Luluca, por que você não fez isso? Meninas e meninos? Eu tô bravo em você. Ai eu fico, nossa gente, tá bom. Desculpa. No próximo vídeo eu faço, tá bom? Eu prometo. Então nós estamos... Nossa, eu tô assistindo o vídeo inteiro, gente. Então, gente, então... Como vocês gostam muito que a gente passe a noite em lugares assim meio estranhos, nós vamos passar a noite no banho. Bom, nós já passamos a noite nesse banheiro aqui. Oi. Esse banheiro nós vamos passar a noite em outro banheiro. Tem que aparecer ainda nos fundos. Nós vamos passar a noite em outro banheiro. Pera aí que tá um pouquinho escuro, né, gente? Tá um pouquinho escuro. Eu tô de janela e meia. Vamos passar a noite neste banheiro. Nossa, quanta luz. Esse aqui é o banheiro dos meus pais. Esse banheiro é mais espaçoso. E tem mais... É, é, é. Parecia filhotinho. O que é mais espaçoso, então eu acho que vai ser fácil. E também porque no outro nós já passamos a noite, né? Então eu quero passar a noite em um local assim um pouquinho diferente. Passar a noite no banheiro tem suas vantagens e suas desvantagens. Aqui quem fala é a repórter Luluca. E hoje vou falar para vocês que nós estamos diretamente da casa da família Luluca. E hoje nós iremos mostrar para vocês o verdadeiro quarto de Luluca. Luluca não está no momento. Não sei o que ela está fazendo também, mas olhem só o quarto dela. Luluca arrumou a cama errada, tá com o lençol saindo. Não fui eu, foi o meu pai. Não foi a Luluca. Recebi aqui no meu ponto que foi o Luluca pai aqui. Bom, gente, então. As vantagens. Você já tem lá escova de dente, né? Porque você está no banheiro e pode escovar o dente. Não que a gente não escove nos outros espaços da noite, né? Mas é que no banheiro é bem mais fácil. Pode tomar banho mais facilmente porque você já está lá no banheiro, né, gente? Fazer as necessidades. É, fazer as necessidades. As desvantagens, gente, é que primeiro. É um banheiro, então não é um lugar assim limpo. Mas hoje, gente, a moça que ajuda aqui em casa veio e limpou todo o banheiro. Então o banheiro está cheirosinho. E ninguém usou o banheiro desde que ela limpou lá. Então está limpinho. Bora lá organizar, então. O que é isso, gente? O que é isso? Então, a nossa decoração já está pronta. E agora eu estou finalizando aqui as coisinhas que eu vou levar lá para dentro. Eu falei que não ia levar a mochila, mas eu vou colocar uma mochilinha que fica mais fácil, né? Bom, aqui eu já coloquei o meu pijaminha. E amanhã, na hora que eu acordar, gente, já tenho que me arrumar para a escola, né? Então eu já vou pegar... Ai, não, acho que a minha roupa não. Só vou passar a noite lá dentro, porque não é passamos o dia, né? Eu vou só pegar coisas que eu preciso para passar a noite. Vamos entrar dentro do banheiro? Eu vou pegar essa caixinha aqui, que é a caixinha da minha lente. Porque eu estou de lente de contato, né? Para eu poder tirar. Vou pegar o meu óculos para eu conseguir enxergar, né, gente? Porque na hora que eu tirar a lente, eu preciso enxergar. Eu vou pegar... Gente, eu estou de meia. Eu estava com o chinelo, né? Mas eu vou colocar esse chinelinho na mala. Bom, eu já jantei, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ficar com uma fominha. Então eu preciso de alguma coisa. Normalmente, gente, eu ia comer uma coisa mais saudável se eu ficasse com fome à noite. Mas como não vai dar, eu vou levar esse bolinho aqui, gente. Um bolinho sequinho, né? Eu acho que está ótimo, gente. E aí eu já mostro para vocês como está ficando lá. Está ficando muito legal. Eu estou amando. Banheiro oficialmente fechado. Não, louca! Agora nós só poderíamos sair amanhã de manhã. Certo, mami? Sério, louca? Verdade. Ai! Bom, vou contar para vocês então, gente. Pessoal, tem umas contas muito engraçadas que vocês fazem no TikTok, no Instagram. Que é fã clube meu, gente. E eu morro de rir dos vídeos que vocês fazem. Inclusive, muito obrigada. Os edits também são muito lindos, gente. Eu fico emocionada, gente. Tem cada coisa linda. Eu amo vocês. Muito obrigada por tudo. Tem umas contas, pessoal, que vocês fazem que são muito engraçadas. Eu morro de rir. Aí, gente... Me zoaram da câmera cabeção. Aí eu falei num vídeo de games que eu não ia mais colocar a cabeça assim. Aí vocês foram lá, postaram eu falando, gente. E aí vocês também postaram um vídeo que eu fico fazendo assim todo vídeo, ó. Porque, gente, eu faço muito isso. Eu não consigo, gente. É tipo, sabe mania que vocês têm? Eu tenho essa. E aí eu falei para vocês que eu vou tentar não fazer isso mais. Então eu vou tentar não fazer isso mais. Eu vou... Vamos mostrar tudo o que a gente fez aqui, Luluca? Vamos. Então bora lá. Começando pela Privadex. Não, essa já é do banheiro. Bom, aqui nós temos a casinha da Mili. Porque com certeza a Milica vai querer dormir aqui. E o que é isso aqui, gente? É o kit banho da Mili. Gente, eu vou mostrar para vocês. Olha a toalha da Mili. É da Barbie. Olha que chique que é a Mili. Chique, né? A toalhinha da Barbie. Aqui é onde a gente vai dormir. Tá sentindo-se meio bagunçado. Mas quando a gente for dormir, vai ficar bom. Um jogo de cama. Bem bonitinho. Por sinal, a gente acha muito fofo. Aí tem uma toalhinha, né? Ela toma um banho. Muito fofinho, né, Luluca? A soquinha de banho atrás, gente. É a soquinha de banho. Porque eu acho que eu não vou lavar o cabelo, né? Então, eu vou. Bom, aí aqui tem minha escovinha de delante. Aqui tem uma bagunça, né, Luluca? É o meu pijama, na verdade. Um celular que é da Luluca. Cadê? Já, gente? Já está se cumprindo para dormir. Ó, que lançou bonito. Está no BBB, Luluca? Eu estou no BBB, Mami, ó. Estou no quarto lá. Lali, pau. Já arrancando, gente. Eu não posso nunca na minha vida ir no BBB. Porque eu durmo assim, ó. Temos aqui o meu amiguinho, o Grute, gente. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu não consigo dormir sem bichinho de pelúcia. O segredo, gente. E aí eu peguei o Grute. Ele é muito bonitinho, gente. Muito fofinho. Então, ele vai dormir comigo. Aí aqui tem o chinelo. E aí, né? Olha o meu, Lulu. Ó, Mami. Que bonito combinando, Mami. Ah, gente. Isso aí é um dos snacks que eu falei para vocês. Esses lanchinhos que eu falei que eu ia trazer. Isso. É um carregador fantástico. Tudo bem, Mami? Tudo bem, Mami? Tudo bem, Mami? Com você? Tudo bem com você. Tudo ótimo. Olha só. Primeiro, a gente podia pegar o top. O que você acha? Bom, então. Você vai me dar uma folhinha? Eu consegui, mas a verdade não quer. Nome. Que mais? Objeto. Qual é o fácil? Lugar. Animal. U, 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 S, O, P, D, 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 D. É para pensar melhor, gente. Eu consegui. Tá bom. Vai, deu um dado. Nome, I, Daniel. 10. Objeto, dado. Dado também. 5. Corpo. Da massa. Vamos considerar, vai, gente. Dourado. Lugar. Dinamata. Eu também. Ah, Mami. Animal. Dinassauro. Dragão. Ó. O escape. E, F, G, H, I, J. J de filha. Pera. 3, 2, 1, 4, 1. Já. Corpo J tem? Não achei. Só falta isso. Cor não existe, Mami, eu acho. É. Nome. João. Júlia. Objeto. Jarra. Janela. Cor. Ok. Cor. Eu sei. Lugar. Jerusalém. Juquiá. Hum. Ó, ali. Animal. Jabuti. Oi, a tina javaí também vai ter o pejumento. E tina javaí também. É, pejumento. O que? 10. Ah, gente, só vai empatar esses tops? Só então? Pessoal, a gente vai jogar mais algumas partidinhas aqui e a gente conta pra vocês o resultado. Ganhei, gente. Ganhei. Nem sei se eu ganhei. Minha mãe é muito boa nesse top, gente. Mas olha, gente, minha defesa só ficou por 10. Ela fez 580 pontos e eu fiz 570. Ganhei. Ganhei. Eu tenho outra brincadeira, Lu, Luca. Bora lá, Lu. Na verdade, não é uma brincadeira, é um desafio pra você. Ai, meu Deus. Começou, gente. É. Ih, tem alguém chamando, hein, Lu? Oi, Millie. Tudo bem? Que isso, Lica? Ai, ela veio pra casinha dela. Ih... Vamos tomar banho. Ó, vamos fazer a Millie se enturmar com o local. Vai, Lica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E vai, vamos, vamos dançar, Lica. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Já cansou? Foi pra cama dela, ó lá. A brincadeira é o seguinte, Lulu. Ó, falando vaso sanitário lá. É que a gente tá no banheiro, né, mami? Eu tenho esse caderninho, vou colocando algumas palavras. E eu posso falar pra pessoa. Você vai contar uma história, a pessoa não pode desligar e não pode captar mensagem. Tá bom. Mami, então pode ser por áudio? Por áudio? Tá, gente. E põe áudio alto aí pra gente poder escutar a pessoinha. Então eu vou ligar pra Gabi. Mas, gente, eu nunca ligo assim, só ligo. Então eu vou fazer assim. Grau, ó. Oi, best, tudo bem? Gabi, ignora o eco que eu tô aqui no banheiro. Gabi, eu preciso te contar uma coisa. Pelo amor de Deus. Deixa eu te ligar, por favor. Pode ser por áudio mesmo. Gabi, eu preciso te contar uma coisa. Mentira, gente, eu não preciso contar nada. Gente, aqui está a primeira palavra. Ela falou, liga, gente. Gente, ela falou, liga. Oi, tudo bem? Gabi, não. Pelo amor de Deus, você não vai acreditar. O que aconteceu? Tem uma menina. Tipo, tem uma garota. Ela tem piolho. Ela tem piolho. Eu acho que ela é uma menina que mora aqui no meu condomínio. Eu não sei. Aí eu estava no parquinho esses dias. Aí eu estou com medo agora de ter pego piolho. Porque, não sei. O que você queria me contar, Luísa? Não, Gabi. Mas é que eu estou preocupada. Porque... Não. Porque minha cabeça começou a coçar muito, Gabi. E, tipo, eu estava lá no par... Para, Gabi, de rir. Eu estava... Eu acho que ela me passou piolho. E agora eu estou preocupada. Porque está coçando muito minha cabeça. O que ela passou aqui? Ai, Gabi. Eu só quero te contar. Porque, não sei. Mas, Gabi, é segredo, tá? Porque amanhã eu vou para a escola. E ninguém pode saber que eu estou com piolho. É isso que eu vou falar. Gabriela, por favor. É segredo, tá? Ninguém pode saber. Como está? É isso que eu queria me falar? Era, mas... Gabi. Gabi, mas é sério. Eu estava chorando. De tanto que estava coçando a minha cabeça. Passa vinagre. Lava a cabeça com vinagre. Com vinagre? Ai, Gabi, eu vou chorar. Eu estava chorando mais. Eu estava chorando de olho, ué. Depois eu lavo com shampoo. Ai, tá bom. Gabi, mas quando eu... Quando eu sinto o cheiro de vinagre, eu solto um pulpo. Fala, Gabi. É sério. É porque... É porque o cheiro do vinagre, eu acho que ele... Eu acho que o cheiro do vinagre incentiva a sair o pum. Ai, minha mãe briga comigo. Ai, minha mãe briga comigo. Não, Gabi. Gabi, mas agora eu vou contar uma coisa séria. Eu acho que minha mãe está com um briga. É sério, Gabi. Ela se ligou. Gabi, está tudo bem? Gabi, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você achou essa minha história muito boa? Ela se ligou. Luísa, como você me liga para falar que você está com um piode? E eu achei que era uma coisa importante. Você fala que acha que está com piode e que sua mãe está com uma briga, Luísa. É que esses dias ela estava com um pirilí. Ai, eu fiquei meio preocupada. Gabi, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você amou a minha história? Manda um beijo para os fãs aqui do vídeo, Gabi. Não, não. Foi trollada com sucesso, hein, Gabi? É porque a minha mãe ficou escrevendo umas palavras aqui. Aí eu tinha que falar para você o que estava escrito. Ai, meu filho, estou passando mal. Bom, Gabi, muito obrigada por participar aqui da trollagem. Beijo, Gabi. Beijos. Beijinhos. Gente, a Gabi foi, ó, trollada com sucesso. E eu também, né, Lu? Quem está com uma briga sou eu. E com uma briga. Sabe o que eu acho? E agora? Você devia ligar para alguém e você contar enquanto eu escrevo. Eu acho também, Luca, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se os pandinhas deixarem, muitos, muitos, muitos likes. Eu acho que sempre um like é uma ótima meta. Então deixem sempre um like. E a gente faz um vídeo inteiro só com essas palavras. Bom, Mami, o que você acha de agora? A Miliqueira, o seu dia de sábado. Chegou a hora, Milica. Você tá mais fojinha, né, Miliquinha? Tá, né? Vamos tomar banho, Fididinha? Vamos tomar banho. Aqui está a Miliquinha, que é a Lopsita, né? Gente, olha aqui o cabelinho dela, coitadinha. Ficou? Ficou? Gente! Tadinha. E ela faz de tudo para fugir do banho. Gente, mas hoje não dá mais para escapar. Já escapou uma vez, agora não dá mais, Milica. Você tá muito sujinha, tem que tomar banho. Então vai lá, Mami. Gente, é assim aqui, é uma luta. Quando não é lá embaixo que a gente dá banho nela, que vocês viram. Em outro vídeo, né, Lu? É, em outro vídeo, a gente dá aqui, gente. Inclusive, eu acho que já tá quente, Mami. Já. E aí, é a minha mãe que dá o banho nela. Só que minha mãe acaba se molhando, né, gente? Então... Alguém tem que ficar no suporte. É isso aí. Eu já tô mostrando algumas ceninhas da Milica, ratinha, tomando banho. A Milica parece muito uma ratinha. Gente, pra quem não sabe, o nome dela é Millie. Mas a gente chama ela de Milica. Todo mundo acha que o nome dela é Milica e a gente chama ela de Millie. Mas, na verdade, é o contrário. Então, eu vou mostrando algumas cenas da Milie e ratinha pra vocês. Olha, Milica e ratinha que bonitinha, gente. A gente usa um papinho pra jogar a vinha nela. Olha que bonitinha, gente. Ih, que bonitinha. Tá muito bonita. Eita, eita. Olha só essa ratinha. Minha mãe maçou o funcionador nela. Agora tá enxagando. Vamos fazer hidratação, né, Millie? Filha, olha pra cá. A cara dela, gente. Ela não gosta de banho. Não gosta muito, mas gosta de tomar chuva, né? É, é boazinha, gente. Olha lá. Ah, mas assim até eu ia ficar boazinha. Minha mãe deu banho nela. Eu pego essa toalhinha e a minha mãe me dá a Milica aqui. Aí, gente, eu tenho aqui um presentinho na minha mão. Eu enrolo, embrulho o presentinho. Vem cá. Bom, e aí, enquanto eu seco um pouquinho esse ratinho, a minha mãe vai tomar banho. E aí, depois, eu vou tomar o meu banho. Não é mesmo, Millie? Bom, gente, vou enxugar, então, a Milica. E a gente já se fala. Milica já tomou banho, já secou os cabelos. Mostra lá seus cabelos, Millie. Fizemos aqui essa chuquinha pra tirar os cabelinhos do rosto dela, porque ela não gosta, gente. A Milica fica muito incomodada porque fica muito cabelo no rosto. Ela não gosta muito de lacinho, não, gente. Mas ajuda muito porque é pra não ficar caindo na carinha dela, né? E você já tomou banho, Millie? Eu já, gente. Porque depois que eu ajudei minha mãe e meu pai a secar, a Milie, eu fiquei toda molhada, né, gente? Ah, é? A gente não contou que o Millica pá invadiu o banheiro pra ajudar a secar. Exatamente, gente. Né, Millie? Fala porque eu sou pequena, mas eu dou trabalho. Bom, então, a Milie secou os cabelos dela, você fala pelos cabelos também. Aqui a escova, eu trouxe pra cá antes do vídeo. Né, Zé? Que foi, Luluca? Eu não trouxe, viu? Coisinha de cabelo. Pap? Pap? Tem direito a um pedido? Pap? Pega pra mim aquele negocinho do meu cabelo, por favor. Eu não vou. Obrigada. Você não pode pedir nada. Não tem direito a pedido. Como não? Não, ninguém combinou nada. Tá bom, vai um pedido pra cada e acabou. Tá, então eu quero... Nossa, então eu quero... É... 10 paninhas de queijo. Eu ia falar a mesma coisa, Lorena. Obrigada. É isso aí, galerinha. Às vezes eu deixo secar meu cabelo natural, quando eu tomo banho um pouco mais cedo. Só que agora, gente, eu preciso secar, porque eu acabo de tomar no banho de metade. Só pra dar uma leve secada, aí eu passo o protetor térmico, que é o que meu quarto trazer. Aí depois eu coloco isso aqui, e eu vou fazendo assim, ó. A Amelie não gosta da colcha, definitivamente está tirando a colcha da cama dela. Então agora vamos secar o cabelítio. Lu, enquanto você seca o seu cabelo, eu vou arrumando aqui. O que você acha? Pra gente já poder ir deitando. Ótima ideia! Prontinho, pessoal! Sequei aqui o meu cabelo. Milita, gente, olha lá. Está com o zainho aberto e o zainho fechado. Só observando. A nossa cama do BBB. Está arrumada. Um BBB no banheiro, Lu. Não, gente, sério, mas é muito bonitinha essa colcha, né, mami? Essa colcha, a roupa de cama. É Big Brother banheiro. Big Brother banheiro! Adorei. Bom, gente, já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas agora eu vou escovar meus dentinhos. Mas antes de escovar os meus dentes... Ah, é porque eu vou comer meu docinho que eu mostrei, Lu. Você quer metade? Quero. Meu suquinho aqui, ó, gente. Hum! Ei! Apóia o celular, mami. Para apoiar. Para mostrar a gente, né, Lu? É isso aí, né? Olha lá, vai estreia daqui. Ah! Nós quatro. Nós quatro. Oi, Grud. Gente, eu acho que eu não vou aguentar comer esse bolinho porque a gente jantou, né, mami? Então, acho que eu vou só comer esse docinho da minha mãe, que é diet. É muito bom, gente. Gente, agora nós vamos brincar de uma coisa muito legal que eu adoro, que é pica. Tá bom, Lulu. Então, mami, vamos começar por ações. Mami, eu vou começar com você, mas muito, muito, muito fácil, tá, mami? Tá bom. Vamos lá, Lulu. Vamos ver se eu acerto. Lavando o Tik Tok. Ah! Babarinha, paparinha, babarinha, mamarinha, cara. Baby, baby, cherry, I just need to say goodbye. Super solar. It's a marceler. Lavando roupa? Oh! Fazendo carinho da Minnie. Lavando a Minnie. Dando banho da Minnie. Ah, é, mami? Mandando beijo. É, soltando beijos. Próximo. Nadando. Coração desenhando. Fazendo círculos. Mami, o que é isso? Arco-íris. Passar perfugue. Coloca superfugue. Foi fácil, vai. Acromatia. Fazendo acromatia. Acromata. Tá bom. Vai, próxima. É... Selo. Passando selo. Carta, envelope. Não tem que ir, envelope. Ai, vai, 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 vai. Tênis, jogando bem. Próxima. Arca, arca, arca. Não. É, violino. E o céu? Ah, é assim. Lógica. Pra cima, cadê, lá. Lógica. Pofo. Corda. Comer, sopa. Piquenique. Isso. Ai, nome. Olha que ele me foi muito bem. Martelando. Colocando o prédio. Nadando. Aderrissando. Um avião. Próximo. Cortando o outro. Cortando o outro. Tô gostando do outro ponto. Bom. Deixa eu ver primeiro. Piscando. Mami, muito bom. Bom, e agora o que você quer fazer? Hum, não sei. Tava pensando assim, de repente, uma guerra. Não. Três, dois, um e... É fora do paixão. É fora do paixão. Ai, não. Ai, ai. Eu também vou faltar na minha cabeça. Mami, vamos gravar um TikTok? Vamos. Melhor TikTok no banheiro. Tá. Mami, vamos fazer o melhor TikTok no banheiro? Melhor TikTok no banheiro. Sabe, mas aqui no YouTube nós não podemos colocar as músicas, infelizmente. Então a gente vai gravar TikTok e eu vou cantar. Eu vou cantar. A gente vai ter uma cantoria bem... Não, eu vou cantar pra vocês verem que incrível minha cantoria. Então vamos lá que primeiro eu vou procurar aqui a música. E o melhor TikTok no banheiro vence. Aí eu vou entrar. E você já corta. Amiga. Já, vai. Já. Isso. Vamos lá, vai até aqui? É, mano. É isso, né? Vai. Sai daqui, Nicole. Tá, senta aí. Vai, Mami. Vai, Mami. Vai, Mami. Vai, Mami. Gostou, Mami? Gostou, Mami? E você, Lu? Gente, a gente vai colocar aí na tela pra vocês então o TikTok da minha mãe pra vocês me dar uma nota. Sai daqui, Nicole. Eu quero entrar. Não. Eu quero ficar contigo. Mas eu tô cagando. Eu quero sentir o fedor. Bora pro meu agora, Mami? Bora, Luluca. Gente, agora eu vou cantar pra vocês pra poder ficar a música de fundo, tá bom? Porque como não pode essa música, eu vou cantar. Então, peraí. Bom, gente. Gente, após vocês assistirem a minha linda cantoria bem Ariana Grande, eu vou procurar um TikTok pra gravar, gente. Porque eu não sei qual TikTok gravar no banheiro, gente. Porque a única ideia que eu tinha, eu dei pra minha mãe. Gente, esse daí é o tripéu. Em minha defesa, em minha defesa, eu não vou conseguir enxergar porque eu estou sem óculos, né? Então, peraí. Eu tenho exatamente 13 segundos pra fazer dois delineados nos olhos, nos dois olhos. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Tá, mas é um esforço. Deu errado, não, gente. Calma, vamos fazer de novo. Vou usar um lencinho de fundinha de nenê. Tem muito. Não, não. Não, não. É bom pra ser o outro pra baixo, mas tá ótimo. Vamos ver o que ficou no vídeo. Hum, ficou bom, hein, Luluca. Ó, gente, até que ficou bom, né? A minha cantoria. Tá tirando, Lu? Tá muito feio. Gente. O Grud tá com o bumbum virado pra cá. Tadinho. Tava de castigo, Lu? Não, tô assim, ó. Lu? Oi. Eu tô com sono. Tá com sono? Eu tô. Eu confesso que eu não tô com muito sono, não, mas tudo bem. Vamos escovar os dentes? Eu vou te mostrar uma coisa, peraí. Ai, peraí, mami. Tá bugado aqui o meu negócio. Sim. Alguma pessoa na vida postou isso aqui nos status e representa você. Mó sono sou eu, Luluca. Mó sono, né, mami? Mami, tá com sono? Dormiu? Ih, gente, dormiu? Bom, nós já estamos alimentadas. Já passou o tempo certo que come. Depois que você come, tem que esperar um tempinho, né, mami? Não tem isso? É, mas você já fez eu pular, dançar, fazer TikTok. Já fizemos tudo. Então, vamos escovar os dentes e... Dormi. Vamos, Luluca. Eita! O quê? A porta abriu. Ih, é mesmo? Será que a gente pode dar uma fuga, mami? Acho que não, eu já sei o que foi. Vocês viram que tem alguém aqui, ó, que tá assim, gente, batalhando pra ficar com o olhinho aberto, né? Então, a gente vai fazer o mesmo. Vamos dormir aqui. Vamos, Luluca. Vou acender nossa lumináriazinha pra não ficarmos totalmente no escuro. Ih, dormi, né, mami? Precisa, né, Lulu? Câmera cabeção, só pra mostrar aqui o banheiro, ó. O Luca lá, já quase dormindo. Mentira, tá rindo. Vamos ver, gente, de longe, assim, ó. Agora, de perto, vamos ver se ela está realmente... Ai, mami! Olha lá, Lu. Nossa, a luminária. Olha lá, que bonitinha, gente. Ih, já não dá mais pra ver você, não, Lu. Mas amanhã a gente vai voltar, mami? Vamos, né? Vamos, então, né? A gente acorda aqui, né, Luluca? Verdade, gente. Então, amanhã, quando a gente acordar, a gente fala com vocês. Boa noite, pessoal. O Groucho tá falando boa noite pra vocês também. Minha amiga que tá falando boa noite também. Eu que vou apagar a luz, Lu. Então, vai. Tá bom, então. Eu tô de óculos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Pessoal, agora são três horas da manhã. Não dá pra ver nada aqui. Mas a Milha que tá aqui, veio me acordar, veio me chamar pra deitar aqui. Eu sei que não dá pra ver nada, mas é porque... Escutem, gente. Ela briga com alguém, ela fala, ela grava vídeo, ela faz tudo, gente. O que foi, Lu? O quê? Eu gravei você falando alguma coisa. Ah, não, mami. Não acredito. Bom dia, Lu. Mami, mas você tá gravando o teto, eu acho. Não, gente. Eu dormi cedo, só que aí eu acordei às cinco da manhã, né? Aí parece que eu... Dormi um pouco. Dormi dois minutos. Mas, gente, a Lu é dorminhoquinha. Por ela, ela dormiria até meio-dia, todos os dias. Eita. Meu despertador, gente, com música. Olha aqui, gente. Tá vendo que tá meio-diazinho? Porque... São seis e dez, né? Tem alguém que tá... Inclusive, mami. Deixa eu levar vocês saindo do banheiro. Pera aí, gente. Olha lá. Desafio... Cumprido, gente. Corre. Porque, gente, isso aqui é uma corrida contra o tempo. Eu acordo já assim, na minha cala, já boto na roupa. Então eu tenho que correr, gente. Se você volta pra falar tchau, Luluca, quando você estiver pronta... Ih, mami, eu acho que só vai dar no carro mesmo, viu? Tá bom. Desafio cumprido. Gente, estão indo pra Escolita agora. Ih, desculpa eu não ter conseguido falar direito com vocês, gente, que realmente, ó... Pra ir pra escola é uma corrida contra o tempo. Pessoal, eu adoro passar a noite nos lugares estranhos. Lugares que eu acho que as pessoas não passam normalmente à noite, né? Normalmente é no quarto delas. Então, estranhos. Se vocês quiserem que eu passe a noite em outros lugares, deixem muitos likes que a gente passa a noite em outros lugares diferentes. Porque eu adoro. Ah, e também deixem muitos likes se vocês querem aquele vídeo que a gente falou, de falar palavras e tal. Que eu acho que vai ser muito legal. Um super beijo, pandinha. Nós amamos vocês. Tchau. 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 Tchau.